Nossa, eu tô gostando desse papo aqui, realmente, porque a gente aprende um monte de coisa, né? Uma coisa verdadeira, que a gente tem que perdoar. Às vezes, até sem possibilidade de perdoar, que fica difícil. A gente tem que rezar mais, viu, Filipe? Eu adoro bater papo com as pombas de gira. Eu chego lá no centro, converso com ela. Mas eu gosto da loucura. Eu gosto de entrar naquela história, naquela loucura toda. Eu acho que vai muito mais pra história do inconsciente do que simplesmente pra fé naquilo tudo. Mas eu acho bárbaro. Obrigada, viu, Filipe? Não fala mais mal de mim, não, tá? Eu não falo, eu não falo mais de você. Mais uma vez, agradecer a galera da Caras, muito obrigada. Eu vou mostrar a semana inteira, que eu tô famosa. Eu quero agradecer também ao pastor Robson, muito obrigada pelo esclarecimento. Muito obrigada, Luciana. Sempre um prazer. Prazer é meu, e eu quero te dizer, Jesus ama você. Que bom. E os evangélicos oram pra que você tenha um encontro sobrenatural. Continue, pelo amor de Deus. Sempre. Você me peça toda a energia boa, obrigada mesmo. Sula Miranda, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, e parabéns, Luciana, por dar essa oportunidade de, com certeza, você pode ter certeza que daqui a um tempo você vai receber depoimentos falando que vidas foram transformadas com esse programa. Fico feliz, fico feliz. É, MC Bruninha, muito fofa, muito linda. Muito obrigada pela sua presença. É, prazer é meu. Parabéns pra você. Ana Paula Almeida, e a Ana Paula tá lançando também o canal no YouTube, tá arrasando. É, dezembro, dia 9 de dezembro, o canal no YouTube, espera. Obrigada a todos, e um beijo bem gostoso. Calma, não vai pagar a calcinha. Obrigada. Boa noite. Valeu. Valeu.